Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Cordeiro e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o vinagre de maçã e as suas propriedades no processo do emagrecimento. Quem é aqui que nunca ouviu falar sobre os benefícios do vinagre de maçã? Hum, eu creio que todas nós aqui já ouvimos algum dia alguém falando sobre os benefícios deste vinagre. Eu até então sabia dos benefícios dele sobre a pele e os cabelos, mas hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o benefício do vinagre de maçã no processo do emagrecimento. Antes de iniciar o vídeo e falar como é que tem sido a minha experiência com o vinagre de maçã, eu quero contar um pouquinho para vocês como é que ele é feito. As indústrias pegam as maçãs picadas e acrescentam a elas a levedura. E aí então, diante desse processo, é que vai se formar o açúcar e o álcool. Depois desse processo pronto, são acrescentadas as bactérias. E aí é que vai formar o ácido acético, que é a fórmula do nosso amado vinagre de maçã. O ácido acético é quem é o responsável por todos os benefícios que esse vinagre causa no nosso organismo, seja nos cabelos, na pele e até mesmo no processo de emagrecimento. Como eu disse anteriormente, é o ácido acético quem é o responsável pelos benefícios que o vinagre de maçã vão estar causando no nosso organismo. Mas quais serão esses benefícios? Eu vou contar para vocês alguns deles aqui. Ele diminui o açúcar no sangue, ele acelera o metabolismo, diminui a insulina, auxilia no processo da queima de gordura localizada, diminui o nosso triglicérides, diminui a pressão arterial, ajuda no processo da digestão, para quem tem digestão difícil, ajuda a diminuir a saciedade e ele também é super indicado para pessoas que têm gordura no fígado. Estudos comprovam que ele auxilia na redução do peso e na porcentagem da gordura localizada. Ou seja, com o uso do vinagre de maçã, você não vai estar ingerindo tanta caloria e vai estar queimando as calorias que já existem no seu próprio corpo, que são as famosas gorduras localizadas. Mas ele não é aconselhado para todo tipo de pessoa. Aquelas pessoas que possuem úlcera gástrica e até mesmo uma gastrite, não devem fazer o uso do vinagre de maçã e de nenhum outro tipo de vinagre. Existem pessoas que podem ser, também vão sentir um pouco desconfortáveis com o uso do vinagre de maçã. Aquelas pessoas que sentem aquele empachamento, sabe, quando você bate na barriga e parece que tem uma caixa assim lá dentro. Pessoas que têm plenitude gástrica e até mesmo os diabéticos. Essas pessoas podem ser que não vão se sentir confortáveis com o uso do vinagre, porque ele é um ácido e vai estar aumentando a sensação de gases dentro do estômago. Mas o benefício maior é que ele é um grande aliado no processo do emagrecimento. Mas é lógico que você tem que ter na sua mente, quando você começa a usar o vinagre de maçã, qualquer outra substância, qualquer outro tipo de dieta, se é que podemos chamar assim, é necessário você pôr na cabeça que você tem que diminuir a quantidade de carboidratos e de açúcares que você vai estar ingerindo. Não é porque, ah, eu estou tomando vinagre de maçã, então eu posso comer uma montanha assim que não vai acontecer nada e eu vou estar perdendo muito peso. Não, não é isso. Você vai estar usando vinagre de maçã com a seguinte consciência. Bom, eu preciso diminuir as calorias que eu estou ingerindo, ingerir gorduras boas, procurar evitar os carboidratos e os açúcares. Porque, na verdade, não é só açúcar que engorda, não é só comida doce que engorda. As comidas que são compostas por carboidratos dentro do organismo se transformam em açúcar e é onde faz você engordar também. É muito importante, se você conseguir também, fazer uma atividade física de no mínimo 40 minutos. Se você não consegue, assim como eu, não consigo fazer nada, experimente começar com 10 minutos de caminhada ou alguma outra atividade que você goste. Mas, assim, o trabalho do dia a dia, isso não é exercício físico, tá? O exercício físico é aquele em que você para de fazer com tudo que você está fazendo e sai para poder praticar apenas aquele tipo de exercício que seria algum tipo de ginástica. Pode ser uma bicicleta ergométrica, uma corrida, uma academia, uma caminhada, mas assim, num ritmo mais forte, num pique-se mais rápido com o objetivo realmente de estar perdendo peso. Agora, eu vou contar para vocês como é que eu estou ingerindo o nosso amiguinho aqui, tão famoso, vinagre de maçã. Para quem já me segue aqui no canal e acompanha todos os meus vídeos, já deve ter observado que no penúltimo vídeo que eu coloquei aqui no canal, falando sobre o câncer da minha tia, né? Que a gente teve uma grande vitória. Eu sou a testemunha de um milagre da cura do câncer da minha tia. Para quem viu esse vídeo, até o final, deve ter ficado assim, bobo de ver o tanto que eu engordei. Para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, logo aqui abaixo do título do vídeo, para que você possa clicar lá e ver até o final, porque é justamente no final onde eu coloquei as fotos que eu apareço fazendo os curativos na orelha da minha tia. E aí, você vai poder ver o tanto que eu engordei. Porque realmente, nessa fase em que eu passei com os cuidados com ela, eu, sim, relaxei totalmente comigo. Não me cuidei, não tomei colágio, não tomei piscílio, não fiz nada das coisas que eu tenho feito e faço e trago aqui para o canal. Eu me dediquei somente a cuidar dela, porque eu sabia, eu tinha uma certeza lá no fundo do meu coração que essa fase iria passar assim como passou. E agora, eu voltei a me cuidar. E fazem já 15 dias que eu voltei com piscílio, voltei com colágeno, iniciei com a água morna, com o limão, que também está aqui no canal. Foi o último vídeo que eu coloquei antes desse vídeo de hoje. Também vou deixar linkado aqui embaixo. Então, são as coisas que eu estou usando para o processo de emagrecimento. E também, junto, há 15 dias atrás, eu iniciei com o vinagre de maçã. A forma que eu estou tomando é a seguinte. Eu diluo duas colheres de sopa em um copo de água antes do almoço e antes do jantar. Ou seja, 15 a 30 minutos antes do horário que eu vou almoçar, ou do horário que eu vou jantar, eu diluo duas colheres de sopa do vinagre de maçã em um copo americano de água filtrada. Eu misturo aquilo e tomo. Gente, é incrível o poder de saciedade que o vinagre traz. Eu sempre que chega a hora de estar aproximando do almoço ou do jantar, eu já estou com o estômago lá nas costas, sentindo muita fome. E é impressionante. Quando você toma o vinagre de maçã, a sensação de saciedade aumenta demais e eu não consigo sentir fome alguma. Então, chega na hora que eu vou colocar a comida no prato, eu já coloco menos. E muitas das vezes tem acontecido de aquele menos que eu coloquei, eu não consigo comer tudo e eu deixo no prato. E aí que eu já estou vendo que eu já estou perdendo peso. Eu já notei na balança que já foram 3,5 kg. O local onde eu mais tenho perdido gordura é no abdômen e aqui do lado, assim, nos flancos. É onde eu tenho notado que tem diminuído mais. E isso tem me deixado muito, muito, muito feliz mesmo, porque as minhas calças já estavam todas, assim, sabe, apertadíssimas e não estavam mais me servindo. Eu não sei se é só o vinagre de maçã que tem feito isso ou se é o combo, né, do vinagre de maçã, a água morna com o limão e o bisílio. Não sei, eu não posso afirmar, porque eu estou misturando os 3 juntos. Mas eu sei que só com a água morna e o limão e o bisílio, eu não estava vendo perda de gordura localizada, a perda da gordura que fica aqui na cintura e nos flancos. É muito importante, ao estar usando o vinagre de maçã, vocês prestarem muita atenção e terem muito cuidado com os dentes, porque ele é um ácido e, assim como todo ácido, tem a possibilidade de ele vir a estar manchando os seus dentes. Então, tome lá o seu vinagre de maçã e depois escove com os seus dentes para estar podendo evitar as manchas. Existem pessoas, segundo estudos que eu fiz, que preferem tomar o vinagre de maçã de manhã ao acordar em jejum. Eu tentei, sério, eu tentei e, para mim, eu não achei válido. Eu não gostei, porque eu já tomo a água morna com limão na parte da manhã e aí eu fui ingerir o vinagre também. Eu acho que é por isso que juntou muito ácido no meu estômago e eu fiquei com o estômago, assim, um pouco dolorido. Então, eu optei por tomar a água morna com limão de manhã, o vinagre de maçã 15 a 30 minutos antes do almoço, depois 15 a 30 minutos antes do jantar e eu passei o pincelho para a noite. Estou tomando de uma forma diferente. Caso você também não tolere o gosto do vinagre de maçã, duas colheres do vinagre antes do almoço e do jantar, você também pode estar usando de outra forma. Você pode pegar as duas colheres, colocar no recipiente e regar a sua salada. É uma opção para quem não consegue tomar a água com o vinagre, apesar que não é ruim o gosto. Quero deixar bem claro aqui também que não é só o vinagre de maçã que tem essas propriedades. Qualquer vinagre que você tiver aí na sua casa, a composição é o ácido acético. Então, qualquer vinagre é válido no processo do emagrecimento. Eu estou aqui falando do vinagre de maçã, porque sim, que todo mundo está falando. E ele é quem é o causador do emagrecimento, mas isso não é verdade. Qualquer vinagre que você tiver vai estar fazendo o mesmo efeito. Eu sugiro o de maçã por causa do gosto. Ele é bem mais agradável, muito mais suave ao paladar. Então, é bem melhor de se tomar do que os outros vinagres, que são um pouco mais ácidos. Quero também salientar aqui que nada que é em excesso vai fazer com que o seu metabolismo acelere mais rápido, você queime gordura mais rápido e emagreça mais rápido. Não é assim. Com o vinagre de maçã, não se deve ter abusos. A indicação são duas colheres no almoço, duas colheres no jantar, um total de quatro colheres ao dia. Você não deve passar disso para não provocar problemas estomacais. Eu quero falar para vocês que eu já perdi três quilos e meio. Eu estou emagrecendo, eu estou notando a diferença bem grande, assim, no abdômen e na cintura. Faço um convite a você que está aí me assistindo, que tem vontade de perder a cintura, perder a barriga, perder a circunferência abdominal. Não posso nada tentar. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que já deixe o seu like aí para mim, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. Não deixe ele parado, passe ele para outras amigas. Vamos fazer juntas o uso de vinagre de maçã. Depois eu peço a você que volte aqui e coloque nos comentários o que é que você achou, se você está tomando, se você já sentiu que está perdendo medidas, que está perdendo peso. Se você já sentiu que não está com aquela fome de leão, se está tendo mesmo a sensação de saciedade, assim como eu estou tendo. Eu quero muito saber a sua opinião. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito ter ajudado você e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!